A Secretaria Municipal de Saúde, governador Vladares, informa que por conta de um problema, olha atenção aqui, na rede elétrica, a sala de vacina central não vai funcionar nessa terça-feira. É aquela sala, a equipe, localizada ali na policlínica, não é isso? Tô certo? Assim que a Samig resolver o problema, é o que diz a nota, a orientação, é que quem precisa desse serviço procure uma unidade de saúde mais próxima. Aí nos bairros, né? Tem diversas. Então, a informação é essa, que não vai funcionar a sala de vacinação, então, ali da região central, ali na policlínica, né?